Música Todo mundo já ouviu falar que uma mulher usa o exame de ultrassom para verificar o bebê Mas como é formada a imagem que está lá no ultrassom, no exame de ultrassom? O exame de ultrassom é um desses grandes avanços que nós temos para poder ver coisas através de outras Imagine um feto no interior do útero da mulher e eu tenho que ir lá e enxergar como ele é Mas o princípio básico do ultrassom é que ondas sonoras que vibram, são vibrações mecânicas, elas refletem em superfícies Então quando eu tenho camadas de coisas, eu tenho reflexões Então eu mando uma onda e pegando a parcela ou a parte dela que volta, eu vou reconstituindo em que profundidade está ocorrendo esse retorno das ondas E processando todo esse sinal, eu crio as várias superfícies que estão refletindo a onda sonora É assim que eu sou capaz de, jogando o ultrassom externamente e pegando as reflexões que vem, formar a imagem de um objeto que está lá no interior Como é o caso do feto e sua formação E ela é tão poderosa porque eu sou capaz de formar tridimensionalmente e a tecnologia evoluiu a tal ponto que a resolução ficou fantástica Hoje você consegue ver pequenos defeitos ou pequenas variações num objeto que está no interior refletindo as ondas sonoras Mas o ultrassom não serve apenas para exames clínicos Ele é ótimo para exames clínicos, por quê? Porque o raio-x, se eu usar muito o raio-x, ele é maléfico para a gente Ele é chamado de radiação ionizante Então, o raio-x é a melhor maneira que a gente tem de ver o interior do corpo O ultrassom já é menos maléfico Aliás, ele é não maléfico Então, ele pode ser usado com segurança na formação de um feto ou em outras partes Mas ele é também usado além da clínica Peças que são soldadas e eu preciso ver o interior se tem algum defeito Peças da aviação que não podem ter defeitos São chamadas peças de segurança máxima Pode ser feito também com ultrassom O ultrassom da superfície do metal vai, quando encontra um defeito, reflete uma parte que volta E pegando aquilo, eu sei que lá dentro tem uma incrustação, uma trinca Um defeito que pode comprometer uma peça Então, as imagens de ultrassom estão se tornando algo que conquista toda a necessidade de se fazer diagnóstico Não apenas clínico, mas na indústria e o modo geral e em muitas outras aplicações E muitas outras por vir E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti